Mas assim, aí você fez a gente... Vamos contar um pouquinho da história dele. Aí você fez a Menina da Porteira e com certeza abriu várias portas. Então, realmente. É, abriu de verdade. Sim, antes desse... Eu já tinha feito um longa-metragem antes. Só que eu era bem menor ainda, nem sabia falar direito. O que é um longa-metragem? Moleque, você nasceu na mídia, porra. Não, um filme de mais de uma hora, porque tem os curta-metragens que é tipo... Tem até de cinco minutos. Que a galera faz uns... Tipo um clipezinho, tá ligado? Entendi, ah, tem deus. Um clipe mesmo a gente chama de filme, é como se fosse um curta-metragem. E com três anos eu fiz o filme com o Sandy Júnior, do Aquária. E eu era o Júnior pequeno. Caralho, que fofo. E aí foi tipo... Só que aí era uma participação. Não sabia falar direito e pá. Não tinha nenhum decoratismo. E aí ficava fazendo sons e era isso. E aí teve a Menina da Porteira, que também foi... Tipo alguns picos na minha vida de auge, tá ligado? Tipo criança, eu estourei um filme. Caralho, é da hora. E como que era... Você lembra como que era a sensação pra você? Tipo você na escola, na sua vida. Você tirava a onda, as meninas... Ah lá, ele fez o filme. Era uma parada assim. Então, quando eu era pequeno, era mais tranquilo. Porque eu sempre estudei nas mesmas escolas, lá perto da minha quebrada, tá ligado? Eu estudei muitos anos lá mesmo. Então a galera, pô, já sabia que eu fazia esses trampos. Então se eu fizesse mais um... Ah, o João. E boa. Agora, por exemplo, quando eu fiz Avenida Brasil, na Globo, eu fui pro Rio de Janeiro. Não, peraí. Você fez Avenida Brasil. Essa novela é bala, filho. Peraí. Foi a novela de maior audiência do ano. Pô, essa eu não sabia que você fez Avenida, caralho. Eu fiz, tá ligado? O Nilo. Aham. Eu era o comparsa dele no lixão que entregava os brinquedos e troca de fofoca. Caralho, você fez essa novela, irmão. Então, e aí... Foi aí que mudou um pouco esse lance de escola. Que o Rio falou, pô, você vem pra cá, a gente vai pagar uma P pra você na Barra da Tijuca. Eu como? Você é louco. Mas você foi com a sua família? Eu e meu pai e minha mãe a cada 15 dias, tá ligado? Que caralho, que foda. E aí eu fiquei morando lá um ano, só que eles me colocaram numa escola, parça. Mano, maior elite que você pode imaginar, assim, tá ligado? Muito boa. E tanto que eu reprovei nela por comportamento. Ô, louco. Eu fiz prova de reclassificação aqui e consegui completar. Mas aí você ficou um ano tirando onda lá no Rio. Tirando onda, tipo, trampando, né? Quantos anos? Eu tinha 12, 13, acho. Mano. Mano, moleque, desde criança trabalhando. Viado. Mano, essa novela marcou a época. Era essa novela que acabava fazendo... É, caralho. Ficava preto e branco a carinha, assim. Você vai poder falar pros seus filhos, pros seus netos, que você tava num clássico. Tava na novela de maior audiência. Tufão, caralho. Tufão, caralho. Tufão, chifrudo. Mano, essa novela, eu lembro que até o meu pai assistiu. Meu pai era todo preconceituoso. É, novela, novela. Daqui a pouco o meu pai assistindo, eu falei... Pai... No dia do último episódio, ninguém saiu na rua. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Tipo, as ruas ficam vazias, todo mundo assistiu o bagulho. Mas era, foi foda, caralho. Foi demais. Aquela filha... Como que é? Aquela mãe, ela... Carminha? Não, a outra. A Rita? A que é isso, que fez a vida da Carminha o inferno. Foi muito louco, assim. Nossa, muito foda. E você ficou... No lixão. A novela inteira participando? Ou você teve uma... É, eu só não participei no comecinho. Qual que foi a fita? Não sei se você lembra no começo. Tinha o Carl Raymond lá. Ele, criança, era o tal do Batata no lixão. Lembra dessa fita? Eu ia fazer esse personagem. Que era ele pequeno. Só que a galera lá da grupo falou. Pô, eu quero que você fique mais tempo na novela. Não só faça esse começo. Porque ele crescia, tipo, bem rápido. Já aparecia anos depois. Aí me colocaram pra ser outro personagem, que foi a novela toda, depois desse comecinho. E vocês que são atores, vocês ganham por tempo de novela? Mano, tem vários tipos de contrato. Mas esse era, tipo, mensal, tá ligado? Ah, então é bom, né? Você ficou um ano recebendo mensal. Nossa, eu tenho muita curiosidade de ator de novela. Só que o que acontece é bom, só que quem ganha bem novela é o Cava Remas, tá ligado? Essa galera, pra nós a gente abraça mais como uma oportunidade de... Ah, é lógico, oportunidade de estar lá no meio dos caras. Mas não é nada que as vezes a pessoa pensa, cara, o moleque tá na Globo. De descontar. Nada, pô. Mas, tipo assim, eu tenho uma dúvida do, tipo... Caralho, é... Que dauro, o cara aí me ensina, tá falando de novela. Isso é muito bom, muito maravilhoso. Vamos falar de tudo aí. Mano, eu sou muito noveleiro, cara. Mano, deve ser um trampo do caralho gravar uma novela. Deve ter uma puta equipe, assim, olhando diretor e grava de novo. Mano, então... 300 capítulos. Mas não, é viado. Sei lá, por exemplo, depois que eu fiz a Avenida Brasil, o SBT... Olha a comparação do cara. Depois que eu fiz a Avenida Brasil na Globo, aí o SBT tava com o projeto de fazer a Chiquitita, essa nova versão que teve. E aí eles me chamaram pra fazer de lá, tá ligado? Desse bagulho. E o que você perguntou de se é muito trampo, é diferente. Tipo, cinema, novela e teatro, por exemplo. Teatro, o bagulho é na hora. Se você errou, fodeu. Tá ligado? Todo mundo assistindo. Cinema, é o que eu mais gosto de fazer, mano. Porque a gente fala que é um bagulho, eu mesmo vejo como mais real do que uma novela. Você vê um filme, você entra num filme. Na novela, você até que, pô, tá atuando, tá ligado? Não que você não entre, mas o cinema eu acho que é bem mais real. Você acha que a novela é mais caricata? É. Tipo, assim, é... Tem, tipo, tem os dois tipos, mas eu vejo o cinema como mais real, tá ligado? Tipo, a pessoa assiste... Tem como emergir mais no... A sintonia, quem assistiu, tipo, se sentiu no bagulho, tá ligado? Sim. Caralho, essa é a realidade da favela, tá ligado? Eu acho que isso é legal de passar. Por exemplo, na novela tem aqueles bagulhos da Carminha mesmo, que... Quem é que fala sozinho, tá ligado? Ai, que acha que eu vou matar aquela vez. Ah, verdade, verdade. Tem que ser muito xarope pra fazer isso. Mas é porque a novela funciona assim, né? Funciona, mas não que seja ruim, é um método, né? Aí, tipo, o cinema eu gosto mais de fazer por ser esse lance mais realista. É que novela, mano, imagina, a novela tem que segurar a audiência de uma hora e pouco todo dia. Todo dia. Então a Carminha tem que estar confabulando mesmo lá. Falando... Não, os próprios roteiristas põem isso, tá ligado? É de novela esse bagulho. Não que eu ache ruim, é da hora. Só que eu prefiro fazer cinema. Cara, faz tempo que eu não vejo uma novela, uma parada que marcou. Eu gostava só do Clone, Avenida Brasil e América. América, porra. Toro Bandido, cara. Toro Bandido, América era maravilhoso. Assistia muito. Qual mais que eu assistia? Aquela... A Favorita. A Favorita é boa. Assisti Kubanacan. Kubanacan era bala. Mas Kubanacan era da sete. É da sete, mas Kubanacan é Kubanacan. Beijo do vampiro. E as novelas da Record? É, ó... É muito ruim. A do... É Mutantes. Nossa, mano. Mutantes é horrível. Você ia fazer um Mutantes da vida? Pai, você tá pagando bem que mal teve. Bota os dentes aqui e já era. Você ia botar uma asa de anjo atrás de você e voava e foda-se. Mas essa parada que você falou de ser criança e aproveitar a oportunidade, mano, eu acho que é válido pra caralho, óbvio que é válido, porque, mano, a Bruna Marquezine, esses caras que começaram desde pequenininho... Sim. Desponta assim, mano. Tipo, caralho, essa criança, mano. Porque eles querem meio que fazer escola lá dentro, mano. Sim, sim. É isso. É uma oportunidade. Que nem a... Você acha que a Bruna Marquezine ganhou bem quando ela tava criança lá na Globo, tá ligado? Acho que não, né? E... É isso. Tipo, as pessoas às vezes veem minha carreira e falam, mano, seu pai chapou, tipo... Que, na verdade, eu mais trampei do que brinquei, tá ligado? Quando eu era criança. Só que, graças a Deus, meu pai fez isso, tá ligado? Ele adiantou, mano, metade da minha vida pra eu trampar. Você acha isso? Demais, mano. Porque, tipo assim, eu vejo... Eu, tipo, não me arrependo. Tem uma proporção, mas eu vejo... Já vi cenas de Justin Bieber ou de outras pessoas que, tipo, trabalham desde criança que chega uma... Ou uma idade ele surta, ou uma idade ele fala, tipo, caralho, mano, eu queria... Sei lá, mano. Consegui um Mac de boa, tá ligado? Tem esses dois pontos. Mas, tipo assim, a gente pensa, pô, queria ter aproveitado mais minha infância. Mas hoje eu penso, mano, se eu não tivesse trampado, eu ia até que tava começando isso agora, tá ligado? Agora que você ia tá começando a fazer... Então, às vezes, vale a pena você perder um pouco, tipo, da sua infância pra você, quando crescer, ter um lado profissional mais construído, tá ligado? Ah, mas você, tipo... Pelo que eu conheço de você, você teve um tempo também de fazer seus bagulhos? Não, lógico. Foi aquele bagulho rígido? Não. Tipo, o pai do Michael Jackson, cintada, canta? Não, não foi isso. Mas, muitas vezes, por exemplo, ah, tem uma festa de aniversário de um amigo. Meu pai, pô, hoje tem um teste pra você fazer. E eu ia, tá ligado? E é isso, é tipo, escolhas. Ah, isso é louco. Mas, meu pai, olha o que eu falei, ele nunca falou. Você vai pro teste, tá ligado? Pô, hoje tem um teste. Você quer ir na festa de sua amiga ou você quer ir lá? E eu sempre gostei, mano, de trampar com isso. É, a parada é se você gosta, né?